Hoje pela manhã no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu atletas da seleção feminina de handball. O encontro durou cerca de meia hora. A presidenta Dilma Rousseff e as atletas conversaram sobre o mundial que será disputado em dezembro na Dinamarca. O Brasil é o atual campeão. Outro assunto da conversa foram os Jogos Olímpicos de 2016, que será disputado no Rio de Janeiro. A jogadora Eduarda Amorim, armadora esquerda da seleção, explicou ainda que o apoio que recebe do governo federal por meio do Bolsa Atleta permite que ela e as companheiras de equipe fiquem mais focadas para as competições. O que cabe a gente é realmente só entrar em quadra e trazer o resultado. Isso é muito positivo, não ter que se incomodar com nada extra-quadra. O ministro do Esporte afirmou que desde 2009 o handball faz parte do Plano Brasil Medalhas. E isso tem ajudado o esporte a conquistar bons resultados. Essas campeãs que têm tido uma evolução maravilhosa, desde que passaram a ter um apoio muito forte do Ministério do Esporte, dos Correios, do Banco do Brasil. É claro a evolução que o handball vem tendo. E a expectativa nossa no próximo ano aqui no Rio de Janeiro é ganharmos a medalha de ouro.